Ae, ae, olha, quem quer Zé Pay, olha lá, olha lá, alguém acabou de ganhar o prêmio aí do Mousse, Mousse, Mouser, Mouser, olha, eu não vi quem foi, mas a minha mulher viu e disse que esse prêmio é muito bom, e olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, se não é o vencedor do prêmio Buse, você tá feliz? Muito! Então tá bom, pode ir pra lá, vai pra lá, que legal, que legal, olá, tudo bem, muito bem, temos aqui Luciana Gimenez, Lucas, Jagger, estão felizes? Muito feliz! Está feliz? Claro! Muito bem, então vai pra lá, que agora nós vamos contar aqui com a presença ilustríssima da Jaqueline no vôlei, Celso Portioli! Vai vir aí, como é que tá? Oi! 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 Oi, Celso! Vai tá bem? Oi, tudo bem? Tô bem, e você? Ótimo! Celso, você sabe que o B.A. é o prêmio para jovens, né, e você já não é jovem, já tem uns 50 anos? Ai, mas legal, olha lá, que coisinho, mas e aí, como é que você, o que você tá achando? Eu tô achando mais. Então vai pra lá que você tem que apresentar o prêmio! Seus prêmios, né? Seu sonho está perto.